Então é isso aí galera, vamos começar mais uns dias de trabalho, chegou a Catarina e os amigas de Buenos Aires E os passarinhos que estão lá no posto, e os passarinhos estão lá esperando nós lá no... E aí paramos aqui no Mercadão Anônima, para nós comprarmos as carnes, cerveja e coisas aradas para nós começar o trabalho E acionamos agora estilo sertanejo, é sertanejo? E vamos embora para o mercado, comprar carne, só carne gorda e cerveja vai ser hoje Hoje vai ser para o colesterol, vai ser bem louco Vamos embora galera, estamos todos reunidos aí, vamos ali comprar as coisas e vamos queimar a carne Peguei umas carninhas já, ó, vaziozinho, tapa de assado aqui, tem mais uns chorres, carvãozinho Estamos quase prontos, ó, as compras aí, e agora vamos para a parte das bebidas Acho que vamos tomar um fernizinho, aqui tem uns fernizinho, vamos ver quanto é que está E aí, vamos tomar um fernê? Um fernizinho Ó, bom Eu vou pegar um fernizinho também, ó, está 1.049 pesos, ó, dá uns 27 pilas mais ou menos Carcar mais um fernizinho Olha que beleza Tomamos com coca ou com coca? Com coca Com coca e com o que? Ah, com coca e com o que? Ah, uou, é bom Vamos pegar um coquinho Sim Olha aí, ó, show de bola E o Galdério velho está vindo do banheiro aí, como é que está? Solteu aquele barro, tudo certo? Está louco, mas ficou uma hora no vaso, homem 2 segundos mais velho Olha, louco Olha aí, ó E agora que te sacaram e fernei a cerveja aí, vai dar um tiroteio Bora, galera! Sábado Está indo no mercado com as compras ok Quanto nós gastamos? Gastamos... Mas nós pegamos um monte de coca Mas agora que eu fiquei pensando como custou barato Nós gastamos nem 100 reais Deu 3 mil e... É, vai dar um pouco mais com a carne, mais 500 pesos mais ou menos É, nem sei, ah! Vai dar uns 100 reais, mas a gente comprou 2 partes de cerveja Olha a pressão da Catarina, rapaz Olha ali, ó Então que tal a gente viu a pressão? Mas enfim, compramos 2 partes de cerveja, 1 litro de fernet, 2 vinhos Mais um monte de coisa que eu não estou comendo carne vermelha Então vou fazer uns espetinhos de frango E vamos embora, minha gente! E saindo o sol agora, antes estava chovendo Vai dar 1 final de semana Nós não íamos fazer, nós não íamos fazer o churado porque estava chovendo Então um pouco saiu o sol, eu digo, ah, vamos embora, né? Vamos achar um acostamento em algum lugar aí, vamos parar E os Catarina estão puxando a frente aí, vamos achar um lugarzão Para nós ficarmos tranquilos e poder fazer um assado sem denúncias É isso aí, vamos lá! 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 Pega o lugarzão aí que achamos pra parar Olha só que top, encostamos com o boss aqui, olha que luxo cara, e lá naqueles montes, lá pra cima é o centro de esqui né, é o parque de esqui Eu acho que é pra lá pra cima, só que agora não tem neve, é só no inverno, abrimos todo aí, já instalamos e vamos ficar aí, vamos acender uma churrasqueirinha e bora minha gente E olha como é que tá o assador velho, olha, faz diferente o esquema da... pra acender o fogo, agora bota e faz um negocinho de madeira, olha Depois tiramos o carbono, aqui ele também utiliza a grimpa né, você utiliza isso pra fazer a grimpa Em Brasília também, a peña prende muito, é muito... não é pra ser braça, é pra iniciá-lo, pra iniciá-lo sim Ah, show de boa, nós vamos ficar saindo né Fagundê, hoje eu sou a gravação da gravação Vai carca-fogo, meu velho, olha, sabe que vai? Se você quiser queimar, o queima Sabe que vai, meu velho, quer botar um azeite, um óleo, não? Não, assim... ou mais uma bebida, é demais Virou o telefone aqui, veio uma ventania velha, mas agora pegou o foguinho velho, olha Tá que tá, agora vai, olha, deixa virar um brasedo, aí depois vamos tacar a carne em cima né E vamos começar os trabalhos aí, olha Aí ó, já saiu o brasedo, olha que beleza Então vamos fazer aí, ó, botar uma brasedinha embaixo, tacar a carne e tudo de bom né, mulher? Vai fazer umas espetinhas Ah, e a Bina aí não tá mais comendo carne, ela vai fazer uns espetinhas e frango né? É, só ela espetinha e frango Estão me testando, ver qual é a reação do meu corpo, ignorando a carne e gala, então você sai espetinha E aí ó, tá saindo um chorizinho já, ó Sucesso, meu gente! Tchau, tchau! Tchau. Tchau. . Olha aí, minha gente. Tá que tal, ó. Olha aí, olha que beleza. Já tacamos as carnes em cima, ó. Está um luxo, meu Deus do céu. Vai ficar um luxo esse negócio, hein? A galera está reunida aí E os passarinhos chegaram aí Nós nem tínhamos mostrado Chegaram, chegaram chegando Chegaram com tudo aí Quero saber se você já mostrou o seu look de hoje Mostrei, ó Minha, nossa, que me assustou Estamos no Chapeuzão Estamos na nossa banda, né Ô, Piazada Tá doido? Eita, passarinho Passarinho Hoje tem carne gaúcha E cortenha Cortenha, gaúcha e catarinense Tem de tudo Aí vão falar, o carioca vai meter a mão na massa Eu falei, ó Com tanta gente diferente Chinelo, cerveja Chinelinho e cerveja esperando a cara Deixa o comentário aqui se você acha que ele parece o Armandinho ou não Deixa eu apontar Tá rolando uma enquete, editor Na verdade ele é parente do Armandinho Mas daí nós não falamos, né Pra não dar muito Muita gente rodeando Aqui no autógrafo Tá saindo aquela parrilhada, minha gente Olha, primeira remessa Olha, que luxo E aí, sabe que tá boa? Tá boa, tá boa Tá boa ou não tá boa? Olha, que beleza Devagarinho sai Não, ele é muito amizade Não, ele é muito amizade Ele era seu, era dela Não, era da licorce Mimim Ele tomei leitinho Bota de copo Não Bota de copo Não, não É um bota de copo 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 Acaba fazendo um buraco Ah, claro, é verdade Olha, tá saindo aquela carninha, velho Muito boa Muito boa Muito boa Muito boa E a galera vai estar reunida aí, né? E hoje vai tocar baile, né? Depois vamos tocar uma gaita de boca Uma gaitinha de boca, né? Tu toca gaita de boca e eu sou vocal, né? Eu sabia que eu tenho uma gaita de boca também Tem É, a mulher toca gaita de boca também Vamos ver A mulher vai buscar a gaita de boca aí, ó Tá virado isso aqui Tá virado? Será? Um grave é pra lá Fui Não, não é, não é, não é. Isso é, não é. Todos os vinhos. Aqui, lá. Aqui, lá. Tá, tá, tá. Ah! Vai embora! Agora, nossa dupla aqui vai pegar a gaita dele. Vamos ver se vai. Chama a gaita, índio, velho. Catiaqueira! Catiaqueira! Rainha da noite. Vai lá, Pais Labina, eu vou tentar fazer agora. Vai, vai. A minha é pequenininha. Chama a gaita. É que é muito obrigado. Não. Me gusta muito. Me gusta muito. É de vegetais. Me gusta muito. Eu posso estar em 5 minutos. Mas... Ramon... Vem cá. Ah, eu não lembro. Vai mulher agora. Agora é um duelo. Ah, me caguei. Não, vai embora. E o churrasco está rolando. Ramon... E quem foi o presentinho da gaita? Júlio Padilha! Júlio! Além da gaitinha do present show, com a nossa proteção... Olha aí, ó. Show de bola! Os amigão nossos. É, show de bola. E o churrasco está rolando, minha gente. Olha aí, ó. Então, eu nunca peguei uma carta na mão. E eu nunca aprendi. Ganhei há poucos dias. E estou tentando aprender, mas não é fácil. É, não é fácil. E estamos com a nossa dupla, velho. Ih, mas agora deu uma abandonada. Ah, então eu me perdi no final. É. Tô! Tô! É, é. É, é, é! É de palmo. Tô! Tô! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL